Prato feito de hoje, chega com aquela receita prática e deliciosa. Quem vai ensinar pra gente é a Inês do Alib. Inês, me conta, já tô vendo aqui, olha só, que tem pão de forma. É nosso ingrediente principal dessa receita? Hoje nós vamos aprender a fazer uma torta de pão de forma cremosa. Deliciosa? Deliciosa. E eu fiquei sabendo do que é prática. Muito prática, isso que não tem, qualquer pessoa pode inventar pro almoço, pro lanche da tarde, pro jantar, porque é muito simples. É pra qualquer hora? Pra qualquer hora. Agora, anota aí então os ingredientes que a gente já ensina essa receita, vamos lá. Um pacote de pão de forma, 500 gramas de peito de frango, duas cebolas picadas, dois tabletes e meio de tempero pronto de frango e açafrão a gosto, colorau também a gosto e um sachê de tempero pronto de frango, uma colher de manteiga, meia lata de creme de leite, duas colheres de amido de milho, dois copos de leite, cheiro verde a gosto e especiarias também a gosto, mussarela e queijo ralado. Anotou tudo direitinho aí, né? Bora começar então. Inês, me conta, a gente começa por onde? Nós vamos cozinhar o peito de frango pra poder a gente desfiar. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui um pouco, não precisa ser muito não, de colorau, um pouquinho de sazão aqui nessa panela, um pouquinho de açafrão. Tempero a gosto, eu fiz uma misturinha aqui, tempero a gosto, uma pimentinha do reino e aí fica a seu gosto. Perfeito. E vamos colocar um pouquinho de sal, que é pra gente colocar nosso peito. Aí vocês vão colocando de medida que não fique salgado, porque depois vem o queijo. Pode ser um fogo mais altinho pra cozinhar. Eu vou fazer nessa panela, mas se quiser colocar na panela de pressão pra andar mais rápido. Você já cozinha esse peito temperando ele ali. Tem ele temperadinho aqui, já pra gente desfiar ele, já bem temperado, bem saboroso, que aí é aqui que a gente vai colocar o gosto no frango. Vamos colocar o peito inteiro aqui, que aí ele vai dar uma cozinhada. Meio quilo. Meio quilo. Aí à medida que você for, quiser fazer mais uma forma maior, aí você vai dobrando a medida. Perfeito. Só tampar e deixar cozinhar. Só tampar e deixar cozinhar. Inês, enquanto o frango tá ali cozinhando, dá pra adiantar algum processo? Agora a gente vai fazer um molho pra gente molhar aquele pão, pra ele ficar bem molhadinho. Então a gente vai adiantando aqui com esse molho. Isso lá no processo final, quando estiver montado, a gente vai usar esse molho. Vamos usar esse molho. Então a gente vai preparar ele aqui e já deixar reservado. Vamos fazer então. Nós vamos colocar aqui um copo de leite. Se sua receita for maior, você acrescenta mais leite, porque senão não dá pra molhar a quantidade de pão. E vamos colocar um tabletinho de caldo de tempero pronto de frango. De frango. Olha só pra dar aquele gostinho. Aí você vai dar uma quebrada nele bem, pra ele ficar... Pra dissolver aqui no leite. Você faz um processo bem lento, pra não espinar fora, né? Não te queimar. E aí quanto tempo, mais ou menos? Não, isso aqui é rapidinho. É três minutinhos, tá pronto. Só pra dissolver no leite? Só pra dissolver no leite. É rapidinho. Inês, se passaram 40 minutinhos, mais ou menos. E agora o que a gente faz? Agora a gente vai... Eu vou abaixar o fogo aqui. E nós vamos tirar o peito do caldo. Porque o caldo, nós vamos deixar ele ficar mais um pouquinho aqui. Aqui agora nós vamos tirar o peito. Já tá cozidinho. Vamos colocar ele pra dar uma esfriadinha, pra gente poder desfiar. Frango desfiadinho, temperado. Agora, Inês, me conta. Se eu tiver aquele restinho de frango na geladeira, normalmente a gente compra o frango assado e fica o peito ali, né? A gente não sabe o que fazer. Frango assado, por exemplo. Exatamente. O franguinho de domingo que sobra ali. Ele desfia. Se você quiser colocar mais um temperinho nele, pra ele ficar mais um sabor, tudo bem. Se não, porque ele já é amarelinho, já é tostadinho. Você desfia ele bem desfiadinho e aproveita e faz a sua torta. E aí faz o caldinho separado. Faz o caldinho separado. Pode fazer ele normal, tipo aquele caldinho que o pessoal faz pra colocar ovos dentro. Aquele ovo escalfado. Então faz aquele caldinho que fica delicioso. E aí você pode acrescentar também milho, você pode colocar azeitona, ervilha, palmito. Fica a seu gosto. Se você quiser incrementar a sua torta, é só ir colocando coisa. Se você quiser uma torta bem recheada, não tem problema. Se joga. Você aproveita e coloca tudo que você gosta. Agora, se eu quiser também fazer uma torta, por exemplo, de carne moída ou só presunto e mussarela, tanto faz. É só inverter. Em vez de você colocar o frango, coloca a carne moída. Mas barana de frango mesmo que é deliciosa. É mesmo a carne desfiada. Você cozinha aquela carne mais de sol, ela é bem desfiadinha e fica deliciosa também. Pode usar a criatividade. Pode usar. Aquele pão ali cabe em qualquer coisa. Agora, vamos voltar pro frango então. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar uma recheadinha nesse frango aqui pra ele ficar um pouquinho na manteiga. Vai pra panela de novo? Pra gente colocar nosso caldo. Perfeito. Vamos lá. A panela já tá aquecida aqui. Nós vamos colocar uma colher bem generosa de manteiga ou margarina. Ele fica a critério. Nós vamos colocar aqui mais um temperinho. Nós vamos colocar um pouquinho de colorau. Mais um pouquinho. Um pouquinho desse temperinho pronto. De frango também, né? De frango também. Vamos colocar aqui um tabletezinho e meio. Eu gosto de colocar pra ele ficar um pouquinho mais saboroso. Também de frango e mais um pouco de açafrão. Pra ficar bem temperadinho. Bem temperadinho. Aí vamos colocar aqui uma pimentinha do reino. Aí fica a seu critério. Se você quiser colocar mais tempero, se você tiver em casa, é qualquer coisa. Aí vamos dar uma misturadinha aqui pra nós fritarmos a cebola. Já tô imaginando, gente, o sabor que vai tá essa torta. E a cebola? A cebola. Raladinha, picadinha. Raladinha, picadinha. Aí fica... Aí a gente deixa dar uma douradinha e coloca o frango. Feijando e misturando pra ele pegar o gostinho do nosso tempero. Nese, e agora? A gente fez aqui, né? Misturou todo o tempero no frango. O que a gente faz? Nosso franguinho já tá tostadinho aqui. Agora nós vamos àquela parte de adicionar o nosso caldo que foi reservado. O cozimento do frango. Pra ele ficar bem cremoso, sabe? Pra ele ficar bem molhadinho. Nada daquele frango seco. Nada de frango seco. Se você for cozinhar o frango, você já tem que colocar uma quantidade de água que dê pra sobrar pra você colocar aqui nesse... Vou colocar mais um pouco. Esse tanto aqui, acho que vai ficar bem molhadinho. Na hora que ele subir a fervura, nós vamos colocar o leite. Ah, sim. Que é o leite que vai ajudar ele a ficar mais cremosinho. Quanto de leite nesse momento? Um copo de leite. Só que em vez de você colocar um copo aqui de uma vez, deixa um pouquinho de leite pra gente dissolver a maisena. Agora a gente vai deixar ele dissolver, porque... Dissolver pra não empelotar, então. Tá vendo aqui? Agora vamos... Mas vamos colocando aos poucos pra gente ver a consistência. Se ele vai ficando mais grosso, menos... Vai no olhômetro ali. No olhômetro. Agora é hora de usar o seu feeling ali da cozinha. Exatamente. Aí agora nós vamos colocar um cheirinho verde. Um cheirinho verde que não pode faltar, dá aquela colorida e um gostinho bom. De jeito nenhum. Olha aí. Também a gosto. Tem quem não goste muito, né? Então... E quem não gosta também... Não usa. Não usa. Eu gosto. Aí aquela história que você disse. Se quiser acrescentar mais ingredientes, não tem problema. Aí vem a história do milho, da azeitona. Aí você vai colocando aí o que você... Preferir. Preferir. E também, Patrícia, se você achar que não gosta desse molho com... Por exemplo, eu vou botar o creme de leite agora. Apaguei o fogo, deixei ele aqui dar uma... E vou colocar o creme de leite. Se você não quiser colocar o creme de leite, pode colocar um molho. Um molho de tomate. Aqueles que a gente compra. Pronto? Vai dar um sabor de sabor. É, aí você muda o sabor. Perfeito. Aí fica seu gosto. Hora de montar a nossa torta de pão de forno. Eu tô vendo aqui, Inês, que não tem aquela bordinha. Esse você já comprou sem. Mas quem não acha, não encontra, ou já tem aquele pão de forno com a bordinha, como é que faz? Você pode comprar normal aquele pão, tira aquela casquinha só pra não ficar... Mas se quiser também, aí é gosto. Eu comprei ele sem a casquinha, só pra ficar mais bonitinho, mais arrumadinho. Mas se quiser cortar também na faquinha ali, só tirar. Só tirar, sem problema. Como que a gente começa montando? Qual a primeira camada? Nós vamos colocar aqui uma camada de pão. Aí aquele molhozinho que nós fizemos, lá no começo, o frango tava cozinhando, nós fizemos aquele molhozinho. Lembra, gente? Com leite, aquele temperinho pronto de frango. A gente vai molhar agora. Agora nós vamos molhar. Sempre a cada camada dá uma molhadinha no pão. Vem pra cada camada, pra poder dar um sabor, esse molhozinho, ele vai amolecer o pão e dar aquele sabor. Última camada, agora sim, última camada. A gente decidiu fazer mais uma, porque coube, agora é a última. Então foram três camadas. Três camadas. Olha só, a nossa torta já tá caminhando pra reta final e já tá bonita, né? O que que tá faltando ainda, né? Agora nós vamos colocar o restante do molho, que é o molho que nós vamos amolecer mais um pouquinho esse pão de forma. E depois nós vamos salpicar o nosso queijo, que pode ser parmesão, queijo, esse queijo normal. Então vamos finalizar aqui com a... A ideia é que ela tá bem molhadinha mesmo. Tá bem molhadinha. Vocês vão espalhando bem pra ela ficar bem uniforme. Agora vai salpicar aqui o queijo ralado. Salpicar o queijo ralado. Que é esse aqui que vai dar aquela beleza, sabe? Depois que ele gratina, fica bem amarelinho, douradinho e cheiroso. Depois disso é só forno? Só forno e prato. Quanto tempo de forno? De 15 a 20 minutos. Se ele não tiver bem douradinho por completo, você pode deixar mais uns minutos que ele vai ficar todo douradinho. O segredo é olhar se tá ficando douradinho. Você vai olhando no forno, mas é de 15 a 20 minutos um forno bom e ele vai ficar perfeito. Vem aqui comigo, Magrão. Mostra só essa torta, como que ficou. Foram 20 minutinhos mais ou menos ali. Tá linda, gratinada. Chegou a melhor hora. Bora provar, Inês? Essa que é a hora boa, né? Vamos lá. Vamos lá, e olha que mesa linda que ela preparou pra gente. Você me serve um pedacinho, por favor? Vamos lá. Cuidado que ela é quente, muito quente. Inês, que torta é essa? Quando a gente fala torta de pão de forma, parece algo muito simples. Mas dá pra servir pros convidados pra fazer bonito, né, Inês? E gostou. Você viu que é um prato simples, não tem complicação de fazer. E outra coisa, você tá usando pão. Aí o pão, você pode usar pão integral, pão tradicional, isso normal. Aí fica a seu critério. Delicioso, gente. E fica delicioso do mesmo jeito. Pode fazer em casa que não vai errar de jeito algum. Café da tarde, janta, almoço. Pode ter acompanhamento. Não precisa ter acompanhamento. Eu vou continuar aqui. Bom almoço pra todo mundo. Não precisa ter acompanhamento. Não precisa ter acompanhamento. Não precisa ter acompanhamento. Não precisa ter acompanhamento.